A Associação dos Heróis está analisando rígula de ameaça pra... Acho que eu vou lá. Aplicação da Justiça Pedro, quem é você? Sou um cara que é herói por diversão. Este anime é bastante bom. Um dos melhores que eu já assisti. Mas, se calhar vocês não sabem que Saitama foi baseado noutro anime. Que é o Umpa Man. Que é um herói com cabeça de pão. E vocês, sabiam desta curiosidade? Caso queira que eu explique melhor, comentem aí nos comentários. Agora continuando com o vídeo... Deu a luz a mim! Você diz que faz isso por diversão, por diversão! Como se atreve a confrontar o apóstolo da Terra-mãe com um motivo tão fútil? O que pode esperar? Vocês devem se estar a perguntar como é que ele é tão forte, né? Então eu vou vos mostrar o treinamento dele. Vejam só. Então você também quer saber? Tudo bem, vou contar. O segredo do poder incrível dele... Precisam seguir exatamente o meu regime de treinamento intenso. Você tem que continuar. Não importa o quão difícil fique. Eu levei três anos pra ficar tão forte assim. Faça sem abdominais. Faça sem flexões. E sem agachamentos. E depois corra 10 quilômetros. Faça isso todo santo dia! Espero que tenham gostado do vídeo. Caso não tenham gostado, coloquem não gosto. Ou se gostaram, coloquem gosto. Podem saber a vossa opinião. Ou então mesmo podem escrever aí embaixo nos comentários a vossa opinião. Obrigado por assistir até ao fim. E até ao próximo vídeo. Por isso não percam o próximo episódio porque nós também não! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.